Dá Brasil? Pode dar, pode dar, eu estou muito confiante. Eu acho que a transição do jogo, a gente precisa melhorar, ser um pouquinho mais rápido, dependendo do time que a gente jogue. Agora, uma coisa me preocupa, é eles não estarem preocupados. Hoje no Fome de Bola eu vou conversar com um dos caras mais queridos do futebol brasileiro. Mas eu não vou dar o currículo dele não, porque senão eu vou ficar aqui, ó, horas falando, porque esse cara tem um currículo sem igual. Tenho a honra de entrevistar o Renê Simões. Primeiro, obrigada, Renê. Aproveitando uma visita à sua Curitiba para participar de um simpósio de futebol para a gente bater esse papo. Então, vou fazer diferente hoje, vamos já começar brindando a essa entrevista. A chance que a gente tem de aprender um pouquinho de futebol com você. Sempre bom aprender. Uma das melhores coisas da vida é você aprender. Agora, tem um detalhe. É preciso que você retenha o aprendizado. E você só retém o aprendizado quando você coloca em prática. Falou que nem coach, né? Mas é porque ele está trabalhando como coach, ele é mentor. O Renê já fez um pouco de tudo no futebol, né? Desde ser jogador... É verdade. Até classificar uma seleção improvável para uma Copa do Mundo. A gente vai falar um pouco disso também. A gente está aí às vésperas de mais uma Copa. Você que teve a chance de estar numa delas com a seleção da Jamaica, para quem não lembra. E uma Copa especial na França, né? França é a França, né? O dia que nós classificamos, o primeiro-ministro, no estádio, pegou o microfone e disse, amanhã é feriado. Não tem nada. Tem uma história muito legal, lógico que a maioria de vocês aí lembra do Renê Simões, com aquele bigode típico. O bigode sempre foi a marca registrada do Renê. E aí, quando ele estava lá na Jamaica, ele resolveu cortar o principal jogador do país para a seleção. Como o Filipão fez com o Romário, né? Ele não levou o cara. E aí ele foi ameaçado. É isso, Renê? E aí tem uma história com o bigode relacionada a isso. Por isso que eu falei do bigode do Renê. Eu queria que você contasse isso, por favor. O nosso melhor jogador chamava-se Walter Boyd. Era muito bom mesmo. O cara era fantástico. Mas só que ele, ele achava que ele tinha que ter privilégios. Então eu não podia aceitar isso e acabei cortando ele. E nós fomos fazer uma viagem já classificada. Eu tinha cortado ele quatro jogos antes do jogo da classificação. Fomos fazer um jogo na Inglaterra. Quando eu voltei, o aeroporto da Jamaica de Kingston, ainda um antigo, descemos a escala e eu estou vendo. O ministro da defesa, o chefe da polícia, o presidente da federação, eu disse, alguma coisa está acontecendo por aí, né? Estou te esperando. Eles me chamaram e disseram, ó, nós descobrimos que tem um plano para acabar com você, lá da comunidade do Walter Boyd. Eu tenho um assistente chamado Chico Santos, que a vida toda trabalhou comigo, parecido comigo e que usava bigode que nem o meu. E aí no dia do jogo, quando eu olho para o Chico, o Chico tirou o bigode. Ficou com medo. Se alguém tiver que matar, que mate a pessoa certa, que não vai errar em mim, né? E o jogo começou e tal. Eu depois peguei o hábito de nunca mais sentar no banco. Não sei se foi por isso, não sei. E aí eu sentei no banco, levantei e tal. Daqui a pouco, quando eu olho, a minha comissão técnica estava a três metros, todo mundo afastado. Ninguém queria sentar do seu lado. Ninguém queria sentar perto de mim. Que beleza. Pô, Alfredo, ele disse, não, fica você aí, pô, você se garante. Mas não aconteceu nada, não. Tanto que uma vez perguntaram, se você não fosse treinador de futebol, o que você seria? Um cara bem frustrado. Bem frustrado, porque eu adorava. E dentro de campo, e o pessoal fala muito da parte psicológica, da parte de motivação e tal. Mas aonde eu gostava mesmo era de dar treinamento dentro de campo. A gente está aqui no Lely Estratoria, em Curitiba, um restaurante italiano. Que tem também em São Paulo, tem em outros lugares. Bastante frio, vocês podem perceber, pela nossa roupa. E eu estou fugindo do fruto do mar, né? Estou pegando um filezinho aqui para fugir do fruto do mar. Conta por quê. No Rio, eu tenho um restaurante de frutos do mar, né? Então, a gente está sempre lá pegando, pegando alguma coisa. Pegando uma tilápia, pegando um camarão, pegando... Conta do seu restaurante. E aí? Olha, são 23 anos, são 8 restaurantes agora, né? Todos no Rio? Todos no Rio. Fala o nome aí para o pessoal. O Camarão é a nova marca, que a gente está fazendo uma reformulação da marca, mas a marca mais conhecida é o Camarão Art Bia. O que é o Prato Forte? Camarão frito? É o Camarão Art Bia, o Camarão empanado com uma receita especial que a gente tem, a gente não revela. Mas é uma delícia, é uma delícia. Você faz? Esse eu até consigo fazer, porque eu já memorizei a receita, entendeu? Mas normalmente de cozinha não é meu forte, não. Quem que é a Jamaica esse ano na Copa do Mundo? É a Islândia. A Jamaica naquela época era a cinderela da Copa do Mundo, né? 2 milhões e 500 mil habitantes, sem futebol profissional. Um país que em 94 o esporte número um era o críquete, o segundo era o atletismo, depois vinha o futebol. Consegue classificar, então todos os olhos voltados. Agora é a Islândia. A Islândia é a menor população, é o país com a menor população classificada para uma Copa do Mundo. São 15, 40 mil habitantes. Como dizia Nelson Mandela, impossível até que alguém decida, vá lá e comece a fazer. E faça. Dá Brasil? Pode dar. Pode dar. Eu estou muito confiante. Eu acho que a transição do jogo, a gente precisa melhorar, é um pouquinho mais rápido, dependendo do time que a gente jogue. Agora, uma coisa me preocupa é eles não estarem preocupados. Eu acho que a seleção está tão bem de espírito, tão bem dirigida pelo Tite. Que tem um lado psicólogo semelhante ao seu. Não, ele é fantástico, o Tite é. Pela experiência, todas as vezes que nós saímos com muita tranquilidade aqui, como foi em 2006. Em 2006 nós fomos lá pegar a taça. O time era tão bom, estava tudo tão bem. Passeou na Copa das Confederações de 2005, com o quadrado mágico. Eu só pegar a taça e ir embora. Então, me preocupa um pouquinho isso. Ainda bem que o Neymar machucou e ficamos um pouco preocupados. Como é que ele vai voltar? Mas aí ele volta e faz aquele gol genial, os gols que ele faz. Aí já relaxou todo mundo. A preocupação, aquele medo, aquele frio na barriga, é positivo isso. E aí todas essas histórias. E além disso, o Renê trabalha também como coach. Coach do coach. Coach do técnico. É. O Carilho, né? O Fábio. E com o Zé Ricardo, é isso? Zé Ricardo, Jorginho. Jorginho. Tem outros também. Eu só falo aqueles que já falaram. Eles mesmo. Por exemplo, o Fábio a gente já trabalha há dois anos. Ele falou, né? Ele quando acabou o jogo da Ponte Preta. Ele jogou o primeiro jogo da final do campeonato paulista do ano passado. E aí ganharam de 3 a 0. Aí ele ligou para mim e disse, e agora? Eu ganhei de 3 a 0. E agora? E agora? Ele estava tão feliz. E na hora da entrevista ele falou, ah, porque o Renê me ajudou muito por isso. E ele falou, o Zé também já falou, o Jorginho também já falou. O Carilho é um cara fantástico. Ele é fantástico. Agora... Ele merece tudo o que ele está tendo. O que dizer dessa saída do Zé, do Vasco? O problema do Vasco é que quando você classifica para libertadores, o que acontece? Você reforça o seu time. Contrata 4, 5 jogadores para fazer um time forte. O que aconteceu para o Vasco? Não quero entrar no mérito de ter tido 3 presidentes, né? Saiu o Matheus Vital, saiu o Paulinho e se machucou o Breno. Então o Vasco não contratou 5. O Vasco perdeu 5. Então isso foi um desgaste muito grande. E levar a libertadores a si mesmo e classificar naquele grupo difícil, classificar para a sul-americana. O Renê, você aconselharia o Zé, por exemplo, a tentar outro mercado que não seja o Rio? Eu dou um aconselho. Eu espero eles pensarem e eles vêm e falam alguma coisa. O coach não aconselha você. Eu só faço você refletir. Quando o Fábio me falou, olha, eu tenho proposta assim, bote no papel e comece. Porque aí você tem uma... É preciso no que você faz. Eu não digo para nenhum deles, faça isso. Entendeu? Faça isso. Eu dou exemplos, por exemplo, olha, aconteceu comigo e eu perdi o campeonato mundial que eu podia ganhar. O que você acha? Vai quebrar o protocolo? Não quebre o protocolo. Porque isso dá errado. Me aconselha. A hashtag me aconselha. É, você fazer o papel de quem faz um aconselhamento, é um mentor, é fazer com que você descubra as forças que você tem, você sabe que tem, mas ainda não usa todas elas. Vamos falar de redes sociais, porque você tem um cara super ativo nas redes. É muito legal seguir o Renê. Você pode aprender um pouquinho de tudo isso que ele falou. Renê Simões Oficial. Twitter. LinkedIn. Faz live direto, viu? Live. Eu gosto muito de fazer live. Eu, quando faço uma live, é como se eu estivesse dando uma palestra. Eu adoro dar palestras, adoro. E ele dá dicas de livros também, o que é bem bacana. Eu adoro ler, né? Então, aproveita e siga a gente também. Você pode procurar lá no Facebook. Programa Fome de Bola. Eu estou também no Twitter e no Instagram. E que eu sigo. E que eu sigo. Eu te contei até a história que eu vi você conversando com o cara. Já assistiu. Eu assisti você com... Carlinhos Neves. Carlinhos Neves. Eu assisto todas. Obrigada pelo carinho, viu? Sempre. E você aí, curta essa entrevista, se inscreva no canal e já sabe. E mais Fome de Bola por aí. Obrigada mais uma vez. E viva com o Fair Play. Muito bem. Muito bem. Muito bem.